Fala pessoal, e aí? Parece que o Detonatas lançou mais uma nova música, né? O single avulso, Políticos de Estimação. Eu particularmente não curti o som, mas também sou meio suspeito pra falar. Não tô curtindo nada que os caras tão lançando aí na última década. Pra mim eles não lançaram nada de bom nos últimos 10 anos. Tenho achado tudo muito fraco e genérico, assim. Eles que vêm forçando, eles que nunca foram uma banda tão politizada, né, cara? E vêm lançando nesse ano só músicas de protesto político, né? Já tá meio enjoativo, assim. Meio forçado demais. Eles que sempre foram, os maiores hits dos caras sempre foram mais românticos, né? Então não é uma coisa tão comum, né? Lógico que tem bandas que são políticas desde a sua origem, né? Que é tipo o Rage Against the Machine, o Dead Fish, o Ratos de Porão, o System of a Down. Mas não é o caso do Detonatas, né? Eles eram um pop rock romântico. E agora ficam forçando essa situação aí, né? A música, meu... Nem vou comentar muito a música, ela é chata, assim. Tipo, o rock nacional não anda muito bem, né? Numa forma geral. E o Detonatas com certeza é uma banda que não tá ajudando muito a levantar essa moral do rock nacional. Acho que é um rock chato, assim, sem graça. Porra, letra de protesto político legal, mas nada assim... Nada de fantástico. Nada de fantástico na música também. Daí, ah, não. Daí tem a notícia lá, né? Que o Detonatas criticou o PT. Mas, porra, só porque o Tico Santa Cruz aparece bem rápido, assim, atrás de uma... Na frente de uma estrela vermelha e tal. Nada muito relevante. Nada muito significativo, né? O protesto contra o PT. E... Lógico, muito mais forte, assim. Dá pra entender que é um protesto contra o Bolsonaro. Beleza. Mas, sabe, o Tico não engana muito a gente, não, né? Pouco tempo atrás o cara tava fazendo campanha pro Boulos, né? O invasor Guilherme Boulos. Fazendo campanha e tal. Levantando e enaltecendo o Boulos. Então, fica meio complicado, né? O cara quer fazer música de protesto político e tal. Enquanto levanta a moral de outros políticos, né? Então, é uma coisa que não dá pra botar aquela fé no senhor Tico Santa Cruz, né? Mas é isso aí, cara. Vamos ver até onde vai esse ânimo político do Detonatas. O que vai ser deles depois? De repente, depois de 30 músicas de protesto político, vão lançar uma romântica, né? Vão vir com essa cara de pau lançando uma musiquinha romântica de novo, né? Mas é isso aí, pessoal. O que vocês estão achando? Eu sei que tem muita gente aí que fica me xingando, que é fã de Detonatas. O que vocês estão achando do som dos caras? Dessa música nova? Manda e coloca nos comentários. Quem curtiu o vídeo, segue aí o canal, se inscreve. Deixa o seu like. Falou, abraço.